O que é? Como é que vai ser em mim? Uma morena aqui no Cozy Claro! Ela é tão fatidária Até porque Ela está no jeito de andar Um olhar lindo também E qualquer trapo lhe fica mais E mais um lindo ciclista Não é do cão Por acaso E tem cabelo Ondoado também Lindo também Ela é lindo também Ela é lindo também Ela é lindo também Qualquer dia ainda Um olhar lindo também Qualquer trapo eu via lá Chico 1 Oh Chico! Uma praia E uma cabana Eu e eu Seu belo corpo Numa lesteira a sol Mas ela é um sonho Ela é linda demais